Quem você é? Qual é a história que você está contando a si mesmo sobre quem você é? Você gosta ou não gosta da identidade que você criou para você mesmo? A boa notícia é que você pode escolher a sua identidade e seu comportamento consciente e subconsciente, ele vai se alinhar com essa sua identidade escolhida. Deixe a sua identidade ser moldada pela sua visão de futuro e pelos seus sonhos, não pelo passado ou pelo que alguém lhe diz que deveria ser.